Música Elimine a equipe inimiga Início da rodada Salve salve pessoal do Youtube Estava chegando com mais um vídeo para vocês Nesse vídeo pessoal estou jogando aqui com a minha Usas 12 E estou jogando essa partida aqui De médico com essa arma aí Pelo pedido do Igor Luiz Então Igor Essa partida aqui foi você que só estou E não espere grande coisa não Porque o talbe aqui de médico é Cotoco pra caramba Tem um cara aqui Tancou o primeiro tiro Rolou O cara lá atrás Faleceu Faleceu também O esquema Ai 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 O esquema é não bater de frente com ninguém E Usas 12 então pessoal Tem 650 de dano 5.5 de alcance É um alcance relativamente pequeno até Mas Ela é muito rápida então O cara lá atrás Jogar uma granada ali Dar uma ruxada O cara aqui Deu um volts Recebeu um volts ali Tem um cara ali em cima Ah Eu acho que eu devia ter mirado Eu sou muito ruim de médico Eu sou muito ruim de médico Meu Meu esquema é jogar de engenheiro O resto Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Eita Oh Vem cá Olha o cara ali Acho que tem alguém aqui em cima Ou não Passou o carinha aqui Faleceu Eu ainda nem mirei Opa Granada Ah Pô time Vocês não estão cuidando do lado de lá não Ó Que que o outro está fazendo aí Ô amiguinho A sala é O outro lado Valtz Oh Meu caramba O salvadinho Estava deitado ali Boa Wagner Estava quietinho Só esperando Então Segura minha granada aí Ó o cara aqui Ah Wagner De novo Sai do camper Wagner Sai do camper E a granada Opa Ui 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 Faleceu Ó o cara aqui Ah Boa Daniela Ah Daniela Minha escrita lá no Minha escrita não Acho que ela é minha escrita também né Daniela Foi escrita no canal Tava um tempão sem jogar aí Agora tá voltando Tava aproveitando Salvador Bahia Show de bola hein Só pra quem pode Ui Ó o cara lá em cima Tiros 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 Oi pro saco Daniela Eu tô com um problema No meu mouse E O botão que eu configurei Pra 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 puxar o medkit Não tá funcionando Aí tem que ficar Girando o screw Demora um monte Aí vem primeiro Capaz Porra a Gabriela Tancou esse tiro Sim E é isso Mas tá bom Então pessoal Hoje Dia 24 De De julho Então chegaram Pessoal do Internacional Aí pra ver se Se dá um jeito No nosso Netcode De novo Wagner Ah Se lazarendo Tanca meus tiros E Eu tive jogando Já Algumas partidas Na Magic Hoje é a primeira Mas joguei já De sniper Joguei de Várias partidas Como engenheiro E eu não sei mais Eu senti que Parece que pra mim Esse jogo Tá Muito legal Vem cá Ah Boa Daniela Boa Boa Uma facosa Aí o noob Aqui de médico Também Vai correr Lá dentro A base O inimigo Então Falando Da Questão Do netcode Eu não sei Eu achei que Eu não sei Se é porque Na verdade Assim Enquanto eu tô jogando Eu também tô Fazendo o upload De um De um vídeo Lá no canal E Eu não sei Se isso acaba Fazendo diferença Ou não Mas Sei lá Parece que meus tiros Estão contando A Eita Os tiros estão contando Até agora Não Não morei Nenhuma vez Atrás da parede E Tá legal Assim Sabe Eu achei que Não sei Se eles andaram Mexendo Realmente Alguma coisa Ou é impressão Minha Só por causa Da questão De que eu tô Com a minha net Um pouco Ocupada Meu upload Mas Eu poderia ter feito Um triple Ali Tá muito bom Eu acho Que tá Tá legal Se realmente Eles mexeram Eu acho Que melhorou Não sei Como é Que tá Pra vocês Nessa data De hoje A única Questão Que tem Acontecido É que As vezes Tem Ó Tem Tem Caído a sala Coisa assim Acho que caiu Umas duas Ou três Vezes Nem foi a sala Na verdade Foi na hora De carregar A partida Que acabou Não entrando E uma vez Voltou pro lobby E uma vez O jogo Fechou Então Foi assim De pontos negativos Mas no mais Assim A questão Parece que Netcode Tá Tá legal Você foi Ah A pata rachada Deu um HS Costinha E Como Não jogo De médico Então Eu não Não tenho Muitos equipamentos Na classe Eu tô jogando Só com a botinha Anticlay Que é a única Coisa que eu tenho De De todas as classes Então Você pode utilizar Ela em todas as classes O restante Então é Full GP Claro Tem arma Mas Arma É porque Pediram pra jogar Caraca Levei um HS bolado Mas tá bom Tá divertido Pelo menos assim Eu posso dizer Assim Hoje Dia 24 de julho Eu me diverti Jogando Warface Hoje eu me diverti Então pessoal Essa partida Já tá terminando Espero que vocês tenham Curtido aí Minhas Nubadas aí De Médico Pode falar a verdade Eu sou muito ruim Mas Deu pra fazer um KD Legal Eu vou ficar primeiro Espero aí que vocês tenham Curtido Deixa aquele like aí Pra estar ajudando A divulgação do canal Se você não for inscrito Se inscreva Pra estar recebendo Todas as novidades Atualizações Beleza pessoal Até o próximo vídeo Valeu